Fala galera, aqui é a Sina Aria e vamos para o Curtas e hoje temos o jogo de graça para resgate permanente na Steam, jogo grátis para jogar em beta, o primeiro grande adiamento do ano e também eu vou mostrar como você pode colocar o Steam Replay na sua página de perfil da Steam, é exatamente isso. Mas antes de começar eu apenas peço que você deixe aquele like maroto aí para ajudar o canal e também inscrevam-se no meu canal de cortes, link aqui na descrição. Bora lá, no próximo dia 23 de janeiro o jogo gratuito Sexta-feira 13 Killer Puzzle será removido de todas as plataformas Steam, Apple App Store, Google Play Store, Nintendo Switch, Xbox One e também Playstation Store conforme anunciado pelo estúdio responsável pelo game. A remoção desse Sexta-feira 13 Killer Puzzle da Steam e de todas as outras plataformas é devido a não renovação do jogo gratuito com os licenciadores. Sendo assim, o estúdio responsável pelo jogo foi forçado a encerrar todas as vendas do game ainda neste mês. E dessa maneira, até o dia 23 de janeiro todos ainda podem simplesmente resgatar o jogo de graça na Steam, na Apple App Store e também no Google Play Store, já que o game é disponível gratuitamente apenas nessas plataformas, tá? E assim que você realizar o resgate, o jogo ficará para sempre na sua biblioteca, ele apenas não estará mais disponível para novos jogadores resgatarem, beleza? Ou seja, quem resgatar esse game até o dia 23 de janeiro vai ficar com ele ainda para sempre na sua conta. E daí para resgatar de graça, basta acessar a página do jogo nas plataformas em que ele é gratuito e que você tenha interesse, né? Daí você vai lá e adiciona na sua biblioteca. Lembrando que a versão Steam, rapaziada, tem várias DLCs disponíveis, ó. Tem o jogo base, você clica no adicionado na biblioteca e já era, vai para a sua conta Steam. E daí o game também tem várias DLCs gratuitas, ó. Tem o episódio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... 9 não, até o 8. E tem todas essas DLCs aí gratuitas que vocês podem resgatar também de graça na versão Steam. Daí você também pode resgatar aqui na versão de Android, na Play Store e também a versão de iPhone. Infelizmente esse game é pago nos consoles Playstation, Xbox e também no Nintendo Switch, beleza? Bom, vou deixar um link do jogo grátis aqui no meu site nessa página, aí você desce tudo e os links estão aqui no final da matéria, tá? Na seção de como resgatar, eu deixei aqui os links da versão Steam, Play Store e da Apple, beleza? Enfim, comenta aí embaixo se você resgatou ou não esse jogo de graça. Um dos mais aguardados jogos gratuitos de 2023, Mobile Switch Gundam Battle Operation 2, está com beta aberto na Steam. E todos que tiverem interesse podem participar do teste de graça até a madrugada de amanhã do dia 19 de janeiro, tá? Esse Mobile Switch Gundam Battle Operation 2 é um jogo de ação gratuito para jogar com combates por equipes baseado na série de Mobile Switch Gundam do Universal Century. O jogo gratuito será lançado na Steam pela Bandai, beleza? Esse game foi lançado lá em 2018 apenas no Playstation e também vai ser lançado nesse ano para PC via Steam. E segundo a Bandai, durante o beta aberto na Steam, os jogadores possuem à disposição partidas e classificação, partidas rápidas e personalizadas, além de modos de treino e atualizações no game, beleza? Daí para acessar o beta grátis, você abre a página do game aqui na loja da Steam e vai ter aqui embaixo um botão de solicite acesso. Aí quando você clicar no botão solicite acesso, o acesso vai ser concedido automaticamente. Deve ser lá e clica no botão jogar e baixa aí no seu PC. Eu acho que o teste vai ficar disponível apenas até as 2 horas da madrugada do dia 19, tá? Então é menos de 24 horas aí disponível para jogar esse game de graça, beleza? Quando for lançado ele vai ser um free to play, ainda não temos a data aí de lançamento. E eu vou deixar o link do game aqui no meu site nessa página, aqui também deixei os requisitos. Deve ser clicar aí na página do jogo gratuito na Steam. Black Myth Wukong será lançado apenas em 2024, rapaziada. O primeiro grande jogo adiado em 2023. O jogo aguardado por muitos desde 2020, Black Myth Wukong foi adiado e não será mais lançado em 2023. O jogo será lançado apenas em 2024. O desenvolvedor independente Game Science, responsável pelo jogo, lançou um curta-metragem para comemorar a próxima festividade do ano novo chinês, mostrando uma janela de lançamento no verão de 2024, bem no finalzinho ali do vídeo. Esse game, Black Myth Wukong, foi revelado pela primeira vez em agosto de 2020, quando o estúdio Game Science lançou um longo vídeo de jogabilidade pré-alpha, que impressionou o mundo com seus gráficos impressionantes e combate intenso na época. Esse é um jogo de RPG baseado no clássico romance chinês Journey to the West, uma grande obra literária asiática que foi publicada há muito tempo atrás, e atribuído a Wu-Shang En. Eu acho que eu falei errado, mas beleza. Sendo assim, Black Myth Wukong será lançado para PC e consoles, provavelmente PlayStation 5 e Xbox Series, embora as plataformas em nuvem também estejam sendo consideradas. No PC, Black Myth suportará efeitos de Ray Tracing e DLSS 3 graças a uma parceria da NVIDIA, e com isso podemos esperar também que esse game possa ser lançado também no GeForce Now, beleza? Vamos ficar aí de olho, né? E agora você pode adicionar o Steam Replay no seu perfil Steam. Isso mesmo, rapaziada. Lá no final do ano passado, a Valve lançou a nova ferramenta Steam Replay, mostrando pela primeira vez todas as suas estatísticas de jogos durante o ano de 2022, e agora é possível adicionar o Steam Replay diretamente no seu perfil Steam. Nesse Steam Replay, os jogadores também podem conferir diversos gráficos que apresentam quantas conquistas você alcançou durante o último ano, e várias coisas do tipo, tá? Para acessar o Steam Replay 2022, você precisa acessar a página dedicada e com a sua conta conectada na loja, e logo de cara você já recebe todas as informações sobre qual foi o jogo que você mais jogou no ano, tá? O Steam Replay fica exatamente assim quando você adiciona no seu perfil, ó. Você pode colocar no primeiro destaque, daí fica aparecendo aqui logo de cara os grandes destaques, daí quem clicar aqui no perfil vai direto para o Steam Replay da pessoa, né? Muito legal, você pode deixar público, só amigos ou privado. Aqui é o meu, a gente já fez vídeo mostrando tudo isso daqui. Daí para adicionar o Steam Replay no seu perfil, você precisa primeiro não ter uma conta limitada, porque daí você vai ter acesso à personalização de perfil. Com acesso de personalização de perfil, você pode clicar aqui no botão de editar perfil, aqui na Steam, daí aqui você vem na aba de destaques, a última aqui, e aqui já aparece a aba de destaques. Aí dependendo do seu nível Steam, você pode adicionar vários destaques aqui, tem gente que só consegue adicionar um por conta do nível. Daí você vem em algum destaque que esteja disponível, clica aqui no nenhum selecionado e vai ter aqui o Replay Steam lá na última opção, tá? No caso eu coloquei aqui em primeiro, daí você pode colocar várias outras destaques aqui se você tiver interesse, mas você vem e coloca Replay Steam. Você pode também arrastar aqui para baixo ou para cima, daí você coloca da maneira que você achar melhor. Daí depois de você adicionar aqui o destaque, você desce e clica no botão salvar, que daí vai aparecer aqui já no seu perfil Steam, um recurso bem bacana lançado pela Valve, rapaziada. E comenta aí embaixo se você conseguiu ou não fazer aí os procedimentos, qualquer coisa eu vou deixar também um link aí no comentário fixado, mostrando o passo a passo de como adicionar o Steam Replay no seu perfil, beleza? E por fim, rapaziada, o Xbox Game Studios liberou ontem a sua promoção de Lunar Sale na Steam em comemoração ao Ano Novo Chinês, trazendo diversos jogos baratos que ficarão com descontos extras até o dia 31 de janeiro no PC. Entre os destaques da promoção, temos desde jogos clássicos como Age of Empires 2 Definitive Edition, com 65% de desconto, saindo por R$12,00, também temos Quantum Break, Gear 5, Forza Horizon e também o Minecraft Dungeons, que recebeu uma nova promoção na Steam, tá? Saindo ali por R$92,00 na versão Ultimate. Enfim, a página da promoção é essa daqui, não estranhe porque os caras colocaram errado, eles colocaram Xbox Game Studios em Bethesda, porém só tem promoção do Xbox Game Studios, não tem promoção da Bethesda, acho que foi um errinho aí leve da Microsoft aqui na Steam, não tem nenhum jogo da Bethesda nessa promoção, é só jogos do Xbox Game Studios, beleza? Daí temos aqui o Age of Empires 2, saindo por R$12,00 até o dia 31 de janeiro, bom preço pelo game, o Quantum Break tá saindo por R$18,00, também temos a campanha do Halo Infinite por R$124,00, o Minecraft Dungeons tá saindo por R$92,00 na versão Ultimate, essa é a única versão do game que tá com desconto, tá, rapaziada? Vocês podem ver aqui, ó, a versão base não tá com desconto, apenas a versão Ultimate. Aí temos também o Water and the Wheel of the Whips, saindo por R$42,00, o Gear 5 aqui por R$62,00, tá bem salgado o valor, aí o Forza 4 por R$82,00 até o dia 28 de janeiro, tá? E também o Forza 5 saindo por R$161,00, 35% de desconto na versão base. Enfim, se vocês tiverem interesse na lista completa, eu vou deixar aqui no meu site, tá? Eu já deixei pronto, link aí na descrição, no comentário fixado. Daí aqui eu deixei vários outros jogos, que eu não mostrei no vídeo, senão fica muito maçante, beleza? Mas se você tiver interesse nessa promoção de Lunar Sale, do Xbox, dentro da Steam, confere aí o link que eu vou deixar no comentário fixado, beleza? Bom, rapaziada, e é isso, essa foi mais uma edição do Curtas, trazendo aí várias novidades, jogos grátis também de descontos para vocês. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje. Lembrando que no comentário fixado, e também na descrição, vou deixar vários links úteis para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe like, compartilhe com os amigos. E eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais.